Dão 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 Tanta B... E aiii... Puh, 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 puh... Hihihi O APAICC do TNBA2 Com esse viado, meu amigo aqui Esse puto MORRE! MORRE! Morreu Não tem mais nenhum viado aqui, vai pra mim pra casa O DELANDO 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 O DEDO MORRE! Morreu AH NÃO! NA FACA NÃO! Suziado Vai ter to- A, a, a festa, não vo- pra falar, não vo- pra falarTOR Morre- Morre, suziado! Ah nã, não funcionou Morre, suziado! E agora a negada vai cagar em cima deu Oh, acertei um pouquinho, acertei um pouquinho... VEM! MORRI! Morre, tu vai morrer! Eu descarreguei o pente, como é que é isso? Tem 52 balas e descarrega o pente E o nego lá, aaaah! Samba a canção, cara! Lama no cu! Será que eu vou ter que dar rolê de carro agora no mapa pra achar nego? Eu fico andando assim, né? Daqui a pouco eu venho e me mata! Ah, morreu! Que falha, essa bagaça! Ana! Ana! Ela morreu! Pegou uma faca! AAAAAA! AAAAAA! Morri! AAAAAA! NÃO! A faca NÃO, PORRA! Feche a faca pra curtir a mandioca! HA! GAY! DOIS, DOIS, DOIS! DOIS! AAAAAA! Ó lá, mais um, mais um! Mais um! Não, isso aí não deu! Nem o shift não funciona mais! Ai, não! Não pode! Não! Ó lá, morreu! Morreu, 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 morreu! De novo! Semente, semente, semente! Semente, somente, semente, semente, semente! Finalmente fale a verdade de que a... E aí que eu gostaria de levar o Nac4, o Nac4, o Nac4... Pega aí o Cucuzinho! Depois da minha... Aqui eu me show na faca... Uhul! Jogo mais um, jogo muito Olha, mais um Oxi, tio da lanchoneta, tchau pra ti Ai, não, como é que... Acertei, uja, mais um na faca Ah, morri Porra, deixa eu pegar o meu guard Ladrão Comer tua mãe, viado Como é que... Ah, vocês querem jogar de 12? Então tá bom Ah, putz, eu peguei o revólver Mas eu BL mesmo Vem pro tio Vem pro tio Oh, tio Caramba, vai devagar, vai devagar Nossa, velho, 14,9 Ah, meu faca, não Ah, velho, jogo muito mal, mano Porra, velho Ah, não Dozeiro Vaca Aqui, ó, não queimar, não queimar, não queimar Ah, não Acabou o barco Eu vou dar um rei, daqui a pouco eu vou queimar meu quarto Oh, tio Não, doze, não Tio da lanchoneta, eu vou te fazer um sanduíche Oh, não Fique ver Fique ver Ah, morri Beleza, apura Adeus, ajura Que é uma beleza Ah, oh, oze, ideia, prendendo na flor Não, não, mata não, seu amigo Sua amigo Viado Não Vai largar o Evie na bunda Tá, 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 avó Ó Ó, seu cu Ó Pô pra costa É o barulho do moquete ficando nesse som Tava aqui no baile escutando aquele som Dão, 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 dão Ajoelha, se prepara e faz um boquete mão Vem, vem, mamando um Depois mamar o outro Um de cada vez até mamar o bote todo Acabou Cala a boca, viado Vou mudar esses filhas da puta aqui, mano Tá louco O vídeo tá acabando 15 para 17 Eu jogo muito bem Eu vou deixar o canal desse viado aí na descrição Que tá comigo aqui Tu quer ou não? Dão, 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 dão Vou deixar o canal desse viado aí Também faz vídeo Esse porcudinho aí E... Dão, 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 dão